Enxergando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, toda de fundinha de fora Cove e lance na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Enxergando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, são coisas da vida Não demora muito agora, toda de fundinha de fora Cove e lance na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Um dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Um mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Morro as estrelas lá do céu Numa noite e meia desse sabor Pego a lua, posso tomar Como vou te ganhar Como vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Tchau, tchau, tchau